Oi pessoal, hoje olha só o que eu tenho comigo aqui, eu tenho uma caixa surpresa E se vocês quiserem descobrir o que que é, vamos nessa Mas antes eu vou dar um tempinho para vocês darem o seu like E se inscreverem para não perderem Toda a diversão Então vou esperar E aí, se inscreveram? Daram seu like? Então tá bom Vamos lá Então pessoal, vamos começar E vamos começar logo, porque eu tô super ansiosa Estou conseguindo abrir Quero fazer suspense Pessoal, só a caixa já é linda Olha só que caixa é linda De flores A primeira dica já tá aqui Monique Urbanjos Bebês quase reais Pessoal, a Monique Urbanjos é uma artista de bonecas Ela faz cada bebê lindo Eu fico olhando o Instagram dela e fico assim Ah, esse bebê é lindo Mas também é lindo Mas também é lindo Todos são lindos Espera aí Será que também tem um bebê lindo aqui dentro? Ai, vou abrir Quero ir muito descobrir Com bastante cuidado Vamos tirar aqui Tem uma coisa escrita Parabéns pela chegada do seu bebê tão esperado Desejo que vocês tenham momentos incríveis juntos Monique Urbanjos Será que tem um bebê mesmo aqui dentro? Ai, só pode ser Tô tão ansiosa pra abrir Tô conseguindo abrir, pessoal Ai 3, 2, 1 E já Olha, pessoal Será que é uma carta? Vamos abrir? Tem esse cartãozinho da Monique Ai, aqui atrás tem as redes sociais dela E eu vou deixar na descrição do vídeo Pra quem quiser ver com mais calma E agora vamos abrir a cartinha Tem esse adesivo dela E vamos abrir com muito cuidado Parece que tem duas coisas aqui dentro Certificado de Autenticidade Parabéns Você acaba de receber um autêntico bebê reborn Originalmente criado pelo artista Monique Urbanjos Dias de muita dedicação em cada detalhe Com exclusividade E muito carinho em um bebê quase real Feito especialmente para você Pessoal É mesmo o bebê que tá aqui dentro Mas vamos continuar, né? Próxima coisa Próxima coisa Tem até certidão de nascimento, pessoal Que fofo Olha só esses pezinhos Nome do bebê Data de nascimento Que é hoje, né? Tamanho Peso E nome da mamãe Que é meu nome Muito fofo Né, pessoal? Eu já tenho algumas ideias de nome Mas pra ter certeza Eu vou ter que olhar pro rostinho do bebê Então, vamos abrir? Olha! Uma malinha Tem até um bebezinho aqui O que será que tem dentro? Vamos ver Que fofo Tem pompomzinho Bem macio Agora, vamos abrir Primeira coisinha O que será que é? Faixinhas Que fofas Tem essa branquinha E tem essa rosa Olha só Muito legal, né? Próxima coisinha Olha, o que será que é? Vamos abrir? Tá escrito Deu colônia É um perfuminho E aqui tá escrito Continuador sem enxágue Que legal É pro cabelinho do bebê Vamos lá pegar a próxima coisinha O que será que isso é? Tem uma escovinha Bem macia E tem esse pentezinho Ai, eu amei Próxima coisa Acho que essas aqui são luvas Ou sapatinhos Não sei Depois vou experimentar Na bebê Que eu acho que é uma menina, né? Ai, que bonitinho É bem rosa, né? Eu amei essa cor Próxima coisinha O que será que é isso? Ah, um príncipe da chupeta Que borboletinha Eu adoro borboletas Eu amei Eu tenho certeza Que a minha bebezinha É uma menina Tudo rosinha Lacinha de cabelo Acho que é mesmo Uma menininha Agora Tem mais coisa Esse é bem grande, hein? Uma toca Ai, eu amei Combina super com a roupinha Eu amei E aqui também tem Pessoal Eu acho que isso é uma fraldinha de pano Eu tinha uma Quando eu era pequena E eu chamava de paninho É muito bonitinho Tem coelhinhos Esquilhinhos Borboletas Caracóis E flores Muito fofo, né? Hum, deixa eu ver Tem só mais duas coisinhas aqui E as últimas coisinhas são Oh, fraldinhas Que bonitinhas E pequenininhas E Já que eram as últimas coisas? Chegou o grande momento Eu vou finalmente conhecer meu bebê Ah Pessoal, eu já achei o pezinho dela Que bonitinho Tem até um lacinho aqui Hum E o bichinho dela de borboletas Que lindo Eu amei Ai, aqui tem esse lacinho Olha só as mãozinhas Que reais, pessoal As unhas Muito bonitinho Ai, eu amei E o rostinho dela também é lindo Ai, quero pegar ela no colo logo Pessoal, olha só que bonitinho Olha só que bonitinho Eu amei Eu amei a jupetinha dela É linda, né? E a de imã Legal, né? A boquinha dela é perfeita Ai, as bochechinhas Ela é tão bochechudinha, gente Dá vontade de apertar E o narizinho também é muito realista E os olhos Os olhos são lindos E os cílios são de verdade Ai, que linda E o cabelo é muito macio, pessoal Ai, eu amei Ah, vamos ver o pezinho Olha só, pessoal Os dedinhos As unhas É muito legal Ela é a boneca mais perfeita Que eu já vi na minha vida Eu amei ela E agora, pessoal Que eu já vi o rostinho dela Que eu já conheci a minha bebê Eu vou finalmente dar um nome pra ela Hum Eu tava pensando de Isabela Ai, eu posso chamar ela de Bela ou Belinha Pessoal, vocês acham que a Isabela parece comigo? Escreva lá nos comentários E aproveita pra escrever algumas ideias de vídeo Que eu posso fazer com ela Eu amei a Isabela Ela ficou muito fofa Monique, muito obrigada por ter fez ela pra mim Você fez ela do jeitinho que eu sempre sonhei Eu fiquei encantada como você faz tudo com tanto carinho Cuidando de cada detalhe Muito obrigada mesmo Você é realmente uma artista Um beijão Bom, pessoal, foi isso Espero que vocês tenham gostado Um beijão pra todos vocês E tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau Foi muito legal Para você se inscrever É só você clicar nessa bolinha Que tem a minha foto aqui em cima E se você quiser mais diversão Clique em um desses vídeos Que estão aparecendo aqui na tela Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto